Oi, Sami, tudo bem? Tudo bem. Vamos estudar? Vamos lá. Estamos em Masseret Brahot, no Pérex Lixim, na Aleph. Acompanha comigo. Vamos lá. Mish metomutalefanav, paturmi kriyachemah, minatefilah ou minatefilim. Tem uma pessoa que faleceu um parente próximo dela. Deus nos livre. E agora, as pessoas que estão lá vão enterrar esse parente. Ele, que é o parente próximo, ele está isento das mitzvot. O que quer dizer isento das mitzvot? Mish na fala que ele está patur, ele está isento, ele não precisa fazer o shemá, ele não precisa fazer a midá e ele não precisa nem colocar a tefilim. Porque agora ele está ocupado enterrando um parente, um ente querido dele. Continua Mish na. No se amitá, aqueles que estão carregando o caixão. Verhiluferhen, Verhiluferhen, os reservas que vão também carregar o caixão. E os reservas dos reservas. Por quê? Na verdade, antigamente, o cemitério ficava muito longe da cidade, onde eles faziam a preparação do corpo. Hoje em dia, a preparação do corpo para enterrar é perto. Mas antigamente era muito longe. Então, as pessoas iam caminhando, carregando o caixão de longe. Então, tinham reservas, pessoas preparadas para carregar o caixão e os reservas dos reservas. Todos esses aqui. Etilifneamitá. Veetileaharamitá. E os que estão na frente, caminhando, em homenagem ao falecido. E aqueles que estão atrás, caminhando, em homenagem ao falecido. Etilamitá. Tzorerbahen. Esses que têm necessidade agora, que eles estão fazendo algo, carregando o caixão no momento. Tampurim. Eles também estão isentos do shemá, da midá e do tefilim. Agora, Veetcheenlamitá. Tzorerbahen. Hayavin. Mas aqueles que não estão fazendo nada e nem tem necessidade deles. Eles não vão fazer nada. Só estão lá acompanhando. Eles são hayavin. Se chegar o horário de ler o shemá, eles vão ter que ler o shemá. Mas olha o que a Mishnah fala no final. Elu vaelu. Tanto faz esses que estão aqui na frente ou os que estão atrás, caminhando com o caixão. Turim e Natfilá. Eles só são isentos da midá. Agora, do shemá, eles são obrigados a ler. E, Rabino, qual é a diferença entre o shemá e a midá? Muito boa pergunta, Sami. Porque, na verdade, o shemá é uma mitzvah de oraita, uma mitzvah da Torá. E a midá é uma mitzvah de rabanana, uma mitzvah rabinica. Então, os rabinos foram mais lentes e permitiram, abriram mão da tefilá para essas pessoas que estão ali acompanhando os parentes deles, os entes queridos, ou as pessoas que vão trabalhar carregando o caixão. Tá bom? Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho